Bom dia, eu sou Rodrigo Pessoa, sou tecnista aqui do Parque Estadual dos Irmãos e hoje vamos falar sobre os mutus. Os mutus são galiformes, parentes das nossas galinhas que a gente conhece, paisão. Na natureza eles comem folhas, frutos, pequenos animais como lagartixa, caramuzas. E aqui a gente tem um tratamento todo especial com eles com relação à alimentação. A gente consegue utilizar uma ração específica que atende toda a exigência nutricional do animal e complementar a dieta com alguns insetos, com frutas e verduras. Estou aqui preparando as bandejas de mutu, aquele que eu mais gosto de comer são frutas. Mamão, banana, machixe, maçã, uma variedade de frutas. Eles também gostam muito de comer milho também. Aqui a gente tem uma alimentação balanceada para eles, realizada pelo nosso protecunista e pelo nosso setor de nutrição. Prestando sempre atenção na qualidade dos produtos que a gente oferece para esses animais, já para não comprometer uma espécie que sofre uma pressão tão grande e ameaçada de extensão.